Ericka Rodrigues, atriz, palhaça. A gente se conheceu em 2000 e bolinha, quando eu entrei na UNB, e ela me levou pro forró, e eu sou apaixonada pelo forró até hoje, por causa dessa menina aqui, esse carro tem história, entendeu? E hoje é assim, caminhos. Antes de ver, a gente se conheceu na faculdade e levou essa amizade pra sempre, né? Pra vida. Fizemos várias peças juntas. A gente participava de um coletivo chamado Alaoca, e a gente apresentava num trailer, era o trailer do prof César Linheli, que fez com que a gente se apaixonasse... Por ele? Por ele já, mas. Pelo trailer, pelo trailer. Eu morria de vontade de morar nesse trailer dele. Enfim, estamos aqui em Serra Grande, coincidentemente ou não, o universo nos colocou no mesmo lugar. Menina, ai meu Deus, eu me senti meio famosa. É a primeira entrevista com o Circa Mim. Nossa! Vila, amiga, faz seu nome. Não, eu já viajava de mochilão, já tem um tempo. Na pandemia, inclusive, eu estava no passado de mochilão e tive que parar, estava em Pernambuco, fiquei um tempo em Pernambuco. Aí fui encontrar meu companheiro em São Paulo, e ele também é mochileiro, também é artista de rua. É a nossa vez mais luxuosa, porque a gente viajava de mochilão de ônibus, com a barraca também, parava, acampava, então é a nossa possibilidade de trazer mais coisas. Eu trouxe livros para ler, aqui a gente tem nossos utensílios domésticos, vários, panela, a gente nunca esteve tão bem preparado, na verdade, então está sendo uma delícia. A gente preparou o carro todo no mês de final de janeiro e início de fevereiro, foram 30 dias para a gente fazer tudo. Estamos aí vivendo essa experiência, nossa intenção é, a gente não tem data, não existe volta. E aí, a reguladora aqui. Ih, bem-vindo! Amigão de residência. Olha essa mão aqui, gente. Onde será que está? Vem. Eita! Tchau! Virou minha casa. Gostou, né? Tchau, tchau, tchau. Está quente, quente. Tem que abrir as janelas, então. Já que vai filmar, a gente abre o direito. Ah, cada tubo é uma bica, né? É, porque... Foi experimental, exatamente. E esses aqui são canos maiores, né? De 100 milímetros. E aí, para sair a água, eu preciso abrir. Só que eu acho que eles estão vazios. Porque para viajar, a gente vai com ele vazio, né? Para não pesar muito. Precisa sair o ar. A gente errou tanto antes de acertar. Agora fala com propriedade, né? Não com reciclano de... Não, de 100 milímetros. Entendeu? Quem vê, pensa que é fácil. E esse aqui, o único que a gente reciclou, quebrou, sacanagem. A gente é bem reciclador de tudo, né? Ó, esse aqui, eu acho que tem água. Esse aqui sempre sai. É de beber, não, né? Não. É de lavar a louça, tomar banho. É só no finalzinho. Lavar o pé. Exatamente, lavar a louça. Ó, e a barraca, ela sai, né? Tudo isso aqui, essa estrutura inteira sai. Ela é presa aqui, ó. Por esse negocinho. Ou seja, vocês podem montar a barraca no chão? Não, porque entra por baixo. Ah, tá. Ó, aqui é um elástico, uma mola que a gente puxa pra lá, puxa pra lá e aí ela escorrega. E sai. E sai. Na pandemia precisava de um jeito de viajar de forma mais segura, né? Pra gente não correr risco de forma autônoma, independente, né? E a gente não tinha dinheiro nem pra Kombi. E aí a gente encontrou João Ramiro, um cara muito maravilhoso de Planaltina do Goiás, que fez com as próprias mãos essa barraca maravilhosa. Ele fez tudo com cano PVC, lona de todo, metalon reciclado, madeira reciclada. É uma barraca toda reciclada. No dia que a gente foi, a gente ainda falou, não vou mostrar que a gente ficou muito interessada, viu? Vamos fingir que não tamo nem aí. É, pra gente tal, ficar assim. Agora que a gente viu a barraca, pareceu duas crianças. Ai, é laranja! É laranja! Ficou maluco. O nome dele é João Ramiro. Amorim Pereira. O... Vulgo Testa. Vulgo Testa, o professor Bugiganga aqui do Cerrado. Filho, dos melhores dos melhores. Você é doido, hein? Doido, doido de sabido. Doido de sabido. Doido de sabido. Por que que tu criou essa barraca? Vi ela no Mercado Livre. Fiquei com vontade de comprar uma para mim. Muito cara. E eu fui ver se conseguia fazer uma e tá pronto. Só que agora, né? Abençoei, fui abençoado. Se compraram a minha barraca, serão sua casa. Minha casa abençoada. Faça um bom proveito. Que seja bem útil para vocês. Como foi para mim. Mas eu pretendo saber de cama outra, tá? Não sei ela não. De controle remoto. De controle remoto. A outra vai subir no botão. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Mole, mole. João. A gente agradece imensamente. De coração. Faça um bom proveito. Essa barraca vai rodar o mundo. Uhul. Não tinha essas decorações circenses. E como a gente é de circo, a gente falou, cara, isso aqui é um circo. Um cirquinho. E é os nossos caminhos. Isso é o Ford Car. É o Ford Car. É o Ford Car. Circa Minhos, é lindo. Circa Minhos. Circa, feminino, mulher. Não, gente. É muito bom esse nome. Menina, a gente quebrou a cabeça, viu? Imagina. Para achar. Circa Minhos, mas aparece. Circa Minhos. Eu amei. Ah, sim. Qual a estrutura que vocês têm dentro do carro? A gente dorme na barraca. Lá dentro cabe um ventilador grande. Que circula o ar todo dentro. Cabe a gente sentado de boa. Tomada, tudo. Dá para jogar um. Dá para comer. Ó o nosso ventilador. Não pode faltar a Fini. Só que é 220. Isso aqui é a minha melhor aquisição. Mas não pega aqui, porque aqui é 110. Ela falou que faz mais falta no carro. A barraca não molha, mas a carro molha. Mas fala. Raquete. Raquete de mosquito. Ah, tem que ter. A gente tem ela, não tem que ter. A gente tinha, amiga. E homens cabeça dura. Eu falei, vamos levar, amor. Não, estamos levando coisa demais. Mas é a nossa raquete. Não, não vai precisar. E roupa, Érica? O que você trouxe de roupa no Ford Car? Eu trouxe muita roupa. Eu mochileira da vida toda. Viajando há mais de dois anos de mochilão. Entre idas e vindas. Um ano e meio já na estrada só de mochilão. Viajando de carro pela primeira vez. Eu achei que eu estava... Do que? De ônibus. Que cabia tudo. Vou levar tudo. Tá uma zona. Mas venham conhecer meu primeiro andar da casa. Nossa, meu primeiro andar. O térreo é assim. O térreo é assim. A Samara estava lá em cima fazendo test drive da casa minha. Test drive. Aprovado, Samara. Test home. Dá para morar aí, Samara? Dá para dormir? Super. Ele agora virou a minha casa. Está mais confortável que a Penelope. Não responda. Não tem, mas tem tipo... Eu estou sozinha. Murilo está em Itaparica. As coisas dele não estão aqui. Acredite, as coisas dele não estão aqui. Nunca achei direito, mas é aqui que fica. Temos um botijãozinho de gás. Um fogãozinho de alta pressão. O de quantos que usa Megane de gás? É esse aqui, ó. Porque a gente rodou atrás de um de 5kg e não achou nunca mais. Aquele ali, ó. Nossa, aqui está uma zona. São dependendo de onde a gente passa. Então talvez a gente bote quando estiver aberto. É, a mandala é o que fiz com esses adesivos. Todos reciclados. Todos a gente teve um apoio de uma galera. Caraca, muito bonito. Eu que fiz. Muito bonito. Ó, esse aqui é o nosso sistema elétrico. Sistema elétrico. E esse daqui? Ó, bateria. Isso aqui liga na casa. A casa tem luz interna e externa. Com essa bateria de moto. Que era a bateria que eu já usava para fazer meus espetáculos na rua. Temos o que? Uma lâmpada colorida, porque nunca se sabe. Ó, inversor. Salva vidas também. E aí? A gente está com algumas carregadores... Como é que chama? Portáteis. Portáteis. Que a Nai deu para a gente. É, a Nai também deu. A Nai patrocina. O que é a Nai? Nossa amiga em comum. Ô, Erika, mas diz aí. Você que está tendo a experiência de viajar em um Ford Car. E aí tem gente que viaja de tudo quanto é jeito, né? E vocês estão de boa? Estão viajando bem? Super econômico. Maravilhoso. A gente está economizando bastante gasolina. A gente ia fazer essa viagem de Fusca. E aí no fim das contas não rolou o Fusca, porque ele não ficou pronto. Começou a ter muito perrengue e eu já tinha esse carrinho. E aí a gente decidiu ir e foi a melhor coisa que a gente fez. Gente, eu esqueci de apresentar um companheiro da viagem. Perrengue zero? Perrengue zero até agora. A gente teve uma queda embaixo do escapamento, mas que foi muito fácil de resolver. E ainda estão com a peça que ainda tem que encaixar. Mas só, até agora só. O carro estava revisado também. Esse aqui é Cão Uráculo. Ele dita os nossos caminhos. Cão Uráculo. Ele responde sim e não. Ai meu Deus. A gente vai virar, vamos para tal lugar? E aí ele fala sim. E quando ele fala não é não mesmo e aí a gente não vai. Cão Uráculo. Amei. Ele dita o caminho para onde vocês vão passar. Sempre. Cara, que da hora. Que lindo. E esse cachorrinho era do meu avô. Não deixava nunca ninguém jogar fora, ninguém dar. Somos eletrônicos. Espetáculo de uma caixa. Se liga, Samara. Onde a gente está? Ano passado na pandemia estava eu sozinha, mochilão. E esse carrinho, o meu espetáculo e a gente circulou bastante tarde, viu? E eu acho que o empecilho está na nossa cabeça, né? A gente que cria. Quando a gente está de coração aberto, os caminhos também se abrem. E a gente vai entendendo onde a gente tem que passar. Que caminho que a gente vai. Quais são os nossos caminhos abertos. Esse aqui é Circaminhos. E a nossa primeira parada foi num circo de lona. Que acolheram a gente. A galera que morava nos trailers de circo, né? Nos motorhomes. Acolheram a gente. Então eu... Olha, viajando há um tempo. O tempo ruim quem cria é a gente. Quando a gente está bem, o perrengue vem e vai vir sempre. Sempre vai ter perrengue. Nunca vai passar. Só que muda a forma como a gente olha para o perrengue, né? Se a gente vê o perrengue e fala... Já era. Acabou. Ai, meu Deus. E agora? O que é que eu faço? Quando a gente começa a achar soluções, os problemas eles ficam desse tamenzinho. Mas mulheres, viajem sozinhas. Mantenham-se seguras. Internamente e externamente. Mas não deixem de seguir os seus caminhos. Porque o Brasil é lindo demais. Demais. Ainda conheço pouco. A gente passou os aí, Samara? Até que é. Dá para dormir aí à vontade? Dá. Aqui é tranquilo, só inclinado. Inclinado? É. Para baixo. Ah, olha. Dolores. É a minha palhaça? É a minha palhaça. Quem fez? É uma amiga que está viajando de bike o Brasil. Ela está agora... Acho que ela está no Alagoas. Está subindo. Julieta, Hernandes, Mijujuba. Se vocês encontrarem. Tchau, tchau.